Mais uma oferta aqui na 4F Motors pessoal, no vídeo de hoje estou trazendo para vocês esse lindo Kwid 2019 modelo intenso de único proprietário com todas as revisões na concessionária e a pronta entrega, beleza? Esse carro aqui galera, ele vem com uma motorização 1.0, gerando aí 70 cavalos de potência atrelado a um câmbio manual de 5 velocidades, tá bom? É um carro que já vem com os freios a disco na dianteira, tá? E os pneus dele são no aro 14, beleza? É um carro extremamente econômico, motorista de aplicativo, Uber, adora usar esse carro porque é um carro que dificilmente vai te dar problema ou te deixar na mão tem um consumo muito bom e a manutenção é muito barata, beleza? É um carro que vai fazer uma média de consumo no álcool na cidade de 10.3 e na gasolina 15 km por litro isso na cidade, tá galera? Na rodovia é um carro que vai fazer uma média de 11 km por litro e na gasolina 15,6, tá bom? Então é um carro realmente muito econômico ele já vem aí com os freios ABS, vem com os airbags frontais e laterais câmera de ré, encosto de cabeça para todos os ocupantes sistema Isofix para fixação da cadeirinha infantil retrovisores elétrico e a multimídia dele também já tem aí a conexão USB e conexão Bluetooth, tá? Os vidros dianteiros são elétricos e os traseiros são manuais, beleza galera? O carro tá muito novo, muito bem cuidado, não tem retoque de pintura então se você gostou, vem pra loja ou então ligue, agenda sua visita que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Não se esqueçam também de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre que chegar um carro novo vocês ficarem sabendo de primeira mão, beleza galera? Fico aguardando o contato de vocês, um abraço!